comenta já já pra vocês esse feito aqui, segura a onda é pra fazer o que mãe? usar óculos escuros, é necessidade necessidade óculos escuros, grita aí necessidade ela não sabe que isso aqui vai pro canal, se ela soubesse ela não tava gritando então galera, é o seguinte misericórdia vão ser brancos, vão vão ser brancos, é que vocês ganham aí brincadeira, não tô enxergando nada tá tudo claro, branco ah meu pai amado, eu tô vendo o áudio ali deixa eu ver se eu mostro pra mim, ali o áudio eu não tô vendo nada, mas Rivotril tá ali bora, lanchar o que é o mesmo? só se for, não tô vendo nada então galera, é o seguinte, já foi feito o exame foi feito o exame, dilatou pupila aqui graças a Deus nada de preocupante o olho direito bem relevante, bem relevante mesmo, ele disse que não usar óculos ou lente pra esse olho direito aí é irrelevante demais muito pouco, gente não chega acho que deve ter meio grau ou menos que isso aí bem, o direito tá top o esquerdo é quem tá bagunçado o esquerdo tá pegou um grau, foi mãe, no esquerdo? um grau o positivo dá 2,5 ou não? não, amor o esquerdo o positivo passam o vão carro aí o esquerdo dá 75 daqui a pouco eu vou ver gente, eu não tô conseguindo ver nada na moral tá aqui ó, esquerdo 75 pronto, bora passar não consigo ver nada não quando melhorar é o que eu faço pra vocês aí tá igual um vampiro ainda tá chato, né? vocês vão entender já já quase 7 e pouco é 8 horas da noite e eu aqui o vampiro normal quase normal, né? ainda tá um pouquinho dilatada hoje é o terceiro dia mas tá mais normal do que ontem vocês viram aí é igual um vampiro, né? de jeito, esse lado direito aqui que é o lado que eu tenho se eu não me engano é 0,25 e aqui eu tenho 1 bem é o que diz lá no exame, né? se é, eu não sei mas o médico falou que não tem que se preocupar muito não com a vista não se eu não quiser usar óculos eu uso se eu não quiser me atrapalha porque embaça um pouquinho, né? esse olho aqui o esquerdo é um pouquinho embaçado mas o outro é de boa bem esses anos de vista deu de boa tranquilo graças a Deus nada de de maligno em nenhum canto só mesmo a vista que o médico lá falou o oftalmologista disse não, meu irmão você já tá com 34 anos então vai começar realmente a sua vista cansar um pouquinho isso é normal aí no outro dia eu fui fazer a como é o nome do exame a ultra, né? a ultrassonografia deu um linfonodo olhou tudo por aqui limpo, show nada quando veio pra cá ó não sei se dá pra ver aí o linfonodo alterado infelizmente agora vamos torcer pra que quinta-feira agora hoje é segunda feriado quinta-feira agora dê tudo certo não sei qual vai ser os procedimentos eu imagino o que vai acontecer mas eu não vou falar pra vocês porque certa forma a gente atrai, né? é um pouquinho negativo então ficar falando essas coisas não convém ficar pensando também não convém então deixa acontecer deixa ver o que vai rolar mas é um linfonodo sim o médico não queria dar certeza porque ele você palpando assim você não sente procura aí você não sente quando contrai aquilo aparece entenderam? aí o médico queria ter a certeza pra bater o martelo então quinta-feira agora ele vai ter a certeza amanhã terça-feira eu vou fazer o de urina né? e aí liga de novo quinta-feira pra saber quais serão os procedimentos pois é gente então finalizo esse vídeo por aqui é um vídeo curto não é um vídeo longo e dando um conselho pra vocês vocês que curtem praia vocês que curtem sol tomem cuidado vocês tomem muito cuidado não brinquem com sol não brinquem com sol eu sempre fui um cara muito saudável eu não tenho histórico de hospital nenhum e dessa vez eu tô tendo histórico de hospital e de uma maneira assim bem desagradável entendeu? isso é um pesadelo então antes que antes que você saia pra ir tomar uma né? aquela praia se ligue velho se ligue dona de um menos espera aparece e aparece camuflado né? porque quando eu percebi eu imaginei que era apenas um sinal e virou um pesadelo então tome cuidado você que é branquinho branquinha ruivinho olhinho claro se liga se tiver namorada toda vez que for dar uma bobeirinha ali que tiver vocês dois juntos peça pra dar uma olhada no corpo todinho procurando algum sinalzinho alguma manchinha façam isso vocês não vão se arrepender procure qualquer alteração por menor que seja um sinalzinho um negocinho assim pequenininho vá atrás vá atrás se não tava ali apareceu vá atrás beleza? então é isso aí só pra deixar vocês informados é um assunto que eu não gosto de tocar mas nem vou deixar o canal parado e também vou falar pra que não aconteça julgamentos errados aí né? porque infelizmente há um tempo atrás aí falaram que foi e que surgiu um câncer por causa de anabolizante tem nada a ver foi nada de anabolizante não estou mais fazendo uso parei com esteroide anabolizante desde quando eu descobri né? quando eu descobri parou tudo e eu prefiro continuar assim não tem correlação tá? não tem correlação que se eu quisesse fazer uso hoje eu poderia fazer mas deixa quieto vamos focar em outras situações aí e deixa quieto beleza? mas kamikaze pensa em voltar a competir natural pensa em voltar a competir natural baixa categoria não tem nenhum problema pensa em voltar com moto também penso muito em voltar com moto sou proibido de moto sou proibido de calor ou sol essas coisas não rola quanto mais quanto mais eu me guardar melhor se eu ficar brincando quem teve melanoma câncer de pele essas coisas sabe que existe uma afinidade então as chances de uma volta você indo pra um sol ficando em canto quentão abafadão sol muita luz tal você tem chance de que ele volte então é melhor que você segurar onda um pouquinho evita um pouquinho de sol protetor sempre mas máximo mesmo na sombra mesmo na sombra protetor eu odeio protetor confesso a vocês que eu não uso protetor uma vez ou outra eu tô usando às vezes eu lembro vou pra cada dia eu uso mas é um negócio que não curto não cartinha velha em cima de mim fica preguento eu odeio então é isso aí tô falando só pra deixar registrado pra vocês pra que um dia alguém não abra a boca e julgue falei errado tenho todas as biópsias desde o começo tenho todas as provas tudo sabemos o que tá acontecendo e é isso aí fé em Deus primeiramente sempre 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 Deus faz milagre pode ter certeza disso já fez uma vez e faz as vezes que ele quiser e quando ele quiser então fiquem todos com Deus aí e vamos para e vamos para a batalha vamos para mais uma vamos embora e eu vou mantendo vocês informados aí se eu tiver com a cabeça boa eu vou mantendo informado mas Masa Kamikaze quer voltar a competir Masa Kamikaze quer voltar com moto fazendo uma zoada pra vocês e é isso fui